DJ Chocolate Rapadura, rapadura, rapadura E aí, cadê as mãos aí, hein, rapadura? O rapadura vai começar, é no fim, salindo um bate-rebate Você tá ligado ali atrás, é o chocolate, é o chocolate É o pretinho, aquele que faz ali na picape Eu vou fazendo mais uma vez Tô no ataque, já voltei e voltei Aqui em cima do palco, me destaco E todo mundo que já conhece, sabe que é o ataque do sistema Mais uma vez, o rap está em cena Aqui eu vou chegando, garotinho é puro problema Que vem lá no Ciará de pau de arara Quem é que não sabe? Eu tô ligado que é rima rara E a mim me cabe E os padrinhos loucos, lá de solantina Chegaram aqui, colaram no sistema Tá tudo em cima Os moleques lá do recanto das revas também estão e estão presentes Agora eu vou chegar mais uma vez e simplesmente O DJ Junior Kila, sei lá, o assassino da Ficap Que vai chegar mais uma vez e tem que ter coragem Em cima do palco eu vou pisoteando Do jeito que sei fazer, aqui no pistalho Eu sei que nunca vou me render Enquanto a base não parar, eu vou continuar Se ela não der, sobe aqui, eu vou improvisar Então vem que vem, Chico, vem, vem, vem comigo Mais uma vez eu vou chegando aqui, sou meu amigo Aqui eu posso gravar, pode gravar o moleque Tá aqui do meu lado PR15 aqui é tudo aligado Pisou de elo, só no sapatinho Me corta no fio do microfone Aqui o rapadura é sujeito, um homem Vem lá do Ciará e aqui vai espalhando uma praga Aqui eu sei que tô descendente de Luiz Gonzaga Rapadura vai acabar, só eu te doou o show Vem agora pra frente Eu quero ver todo mundo aqui O público do que se sente é bem agradável Agora eu vou chegar, sei lá Eu vou chegar de jumento lá do Ciará pra cá Então eu vou voltar pra Ará, Brasília Eu tô ligado pra que eu sei que tá firme, me abatilha E aí bola, como é que é? Chega mais forel Eu tô ligado aqui Nessa rima eu vou até pro céu E aí amante, amante chega Ai, os fleques de Samambaia Eu vou rimar enquanto o dia aqui não raia Então se não... Que não bota cangaia Não sei pra rimar Eu não preciso botar o fogo na praia Aqui eu rimo É com água nos olhos Mas o meu...